Oi galera, eu sou a Mariana Ayves e esse aqui é mais um podcast do Papo U, um espaço de conteúdo pra você ouvir, debater e a gente trocar ideias sobre temas variados. Lembrando que a gente tem o patrocínio do Uni Curitiba e hoje o assunto é bacon versus soja. Ai, ai, ai. Pra falar sobre isso eu tô aqui com dois convidados, a Carol. Oi, Carol. Oi. E o Ako. Oi, Ako. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. O Ako tem um canal no YouTube, é defensor da carne, é isso? Exatamente, eu tenho o canal do Puro Osso e eu sou um amante e defensor soldado da carne. Amante do bacon, durmo juntinho, tudo dia. E a Carol é vegan, tem um negócio, é veg-veg, conta um pouquinho pra mim, por favor. Então, eu e uma amiga a gente abriu há dois anos o Emporio Vegetariano e a gente já é vegan vegetariano e vegan há muitos anos já, Então, a gente abriu mesmo pela questão da falta. A gente vê que muita gente queria, mas não tinha muita opção. Então, a gente surgiu disso e, cara, tá cada vez mais legal, assim. Carol, pra começar, muita gente não sabe a diferença entre vegetariano e vegan ou vegano. Por favor, clareça. Então, vamos lá. Vegetariano não come nenhum tipo de carne e vegano não come nada de origem animal. Isso inclui o leite e os ovos e também os derivados. Ótimo. E também não usar roupa, tipo coro. Ah, sim, é. Tem a parte também dos cosméticos, né? Que vai além da alimentação, né? Sim, que vai um pouco além. Que tem a questão dos testes animais e também tem a questão das roupas, né? Que tem coro. Não usa peito, não usa couro. Exatamente. E, Waco, você come carne desde que nasceu, imagina? Ah, sim. Eu sou carnívoro e eu amo desde que nasci. Como carne, se tiver de manhã, um pão com carne moída, um café com leite, eu como. E bacon é a coisa que tu mais gosta? Das carnes que existem... Das carnes que existem, bacon é o meu santo grau, assim. É o tipo de carne que eu mais gosto, que qualquer comida que eu coloco combina. E eu realmente, quando eu vou a algum lugar, tipo, ter adicional de bacon, eu coloco porque eu gosto muito do sabor do bacon. Sim. Mesmo sabendo que é o mais gorduroso... Gorduroso, é, e agora sempre tem adicional de bacon. Sempre. Eu sei que quem é gorduroso, eu sei que, de certa forma, faz mal. De certa forma, não. Faz mal. Só que é uma carne que eu posso dizer que eu sou viciado mesmo. Eu gosto muito. Eu nunca comi bacon, cara. Mas você tava comentando. Porque a minha mãe, ela é muito... meio natureba, assim. Então, tipo, tá, tem carne aqui em casa, mas sem gordura. Então, eu nunca comi bacon. Eu nunca comi essa, sei lá, mortadela. É, e a graça do bacon tá na gordura. Exatamente, cara. É uma coisa que eu fico muito curiosa pra saber o porquê que todo mundo gosta tanto desse maldito bacon, cara. Mas é o lance da gordura, né? E meio defumado, né? Cara, é a gordura defumada e crocante, tipo. Crocante é um jeito que... a forma que ele é preparado, crocante, pra mim, é o predileto. Estranho falando isso, né? Acho que a única carne que eu não como é vitela. Vitela. Vitela, que é, se não me engano, vitela do bezerro, né? Sim, mas... Uma vez eu vi sobre isso, já comi, é uma carne muito boa, mas até parece meio hipócrita falando isso. Mas me... me comoveu, assim, de certa forma. Falei, pô, não preciso. Não é minha carne preferida. Como eu disse, em mim, a gente vai passar uns documentários pra ele, então, Carol? Não, eu já ouvi mais documentários. No final, a gente já mostra uma lista. E me passaram documentários sobre carne de porco. E uns documentários bem pesados. Exatos. Só que não teve efeito nenhum. Eu realmente saí dali, termino o documentário, falei, pô, agora vou almoçar e comprei um X-Bacon com bacon extra e comi. Sério? Eu parei de comer carne por causa dos documentários que eu vi, cara. Eu vi vários, já. Eu descobri que eu sou... Eu comecei a chorar muito, fiquei com o coração partido. Ah, realmente, me dá, me deixa comovido alguns documentários que eu vi. Tanto que eu concordo muito a parte de não usar couro, produtos que são tratados em animais, acho bem legal, já defendi isso até. Agora, carne, não tem documentário que me faça parar carne. Daqui a pouco a gente vai fazer a turmidade de dentro, vai ver, vai ser a força. Carol, me conta um pouquinho mais sobre esse lance de abrir esse negócio, voltados, né, porque eu sou só produtos vegans, veganos, ou seja, nada ali tem nada de origem animal, nada ali é testado. E animais? Então, isso começou de uma necessidade bem pessoal, tanto minha quanto da minha sócia, a Tati, que a gente era vegetariano, tinha um ciclo de amizade que também todo mundo era vegetariano, vegano e, cara, nunca tinha nada, assim. Tipo, nunca tem opção nenhuma. Você vai no mercado, não tem, outro mercado não tem. E a gente falou, cara, a gente já estava meio cansado, a gente tinha uns trabalhos corporativos e a gente sentava todo, sei lá, sexta-feira na mesa do bar e falava, mano, não aguento mais isso, cara, o que a gente pode fazer? A gente, cara, por que não fazer alguma coisa que tem tudo a ver com a gente, né? E daí a gente começou a meio que se mexer, a ver isso e se fosse pelas estatísticas, assim, porque não existe nenhum estudo no Brasil sobre veganismo, assim, de fato. Tem sobre vegetariano, mas são as pessoas que se dizem vegetarianas. Então, bom, entra um monte de gente, assim, né? Um estúdio de mercado, você está falando. Isso, é. E nesse estúdio a gente, cara, não tinha nem ideia do que poderia dar isso, assim. A gente falou, tem esse número de vegetarianos em Curitiba, que era um número bem grande que eu não vou me recordar agora. Meu, se, sei lá, 10% dessa galera for na loja, isso já é muito legal. Muito legal. A gente vai alcançar isso aqui. E daí a gente abriu, assim, cara, com a cara e com a coragem, tipo, pouca grana, botando a mão na massa e abrimos, cara, e deu muito certo, assim, foi muito legal. Muito legal. A partir do momento que as pessoas iam até a loja, a gente sempre teve essa pegada de, cara, informação, dica, cara, atender, saber o que a pessoa quer, entender bem, assim, isso, sabe? Vocês já trouxeram também, inclusive, nutricionista? Que é vegan, pra explicar pras pessoas, porque também muita gente, às vezes, se preocupa com esses esquemas de, tipo, não, a carne é essencial. Só que, assim, tem várias coisas, né, do lance da carne ser essencial e não. Realmente, meu irmão, na época, ele foi vegan, ele deixou de comer carne e ele ficou doente. Só que o cara tem quase 2 metros de altura e o que ele fez? Ele só tirou a carne da alimentação dele. Pois é, mas isso é o meu problema. Cara, se você é vegetariano ou se você é carnívoro, você tem que ter uma alimentação balanceada pra ser saudável. Exatamente, então você tem que comer grãos, você tem que comer folhas, você tem que comer várias coisas. Eu, tem vários estudos, na verdade, né, que, inclusive, dizem que tem grãos que tem tanto ou mais proteína do que a carne. A carne é só proteína, pra tu ter uma ideia. Então, tipo, se tu comer só ervilha e lentilha, tu não vai precisar comer carne durante o teu mês inteiro e tu vai ser muito mais saudável do que alguém, às vezes, tipo, ah, que compra bastante carne. Ah, eu já tentei, eu já tentei, já comi uma vez, o cara tava comentando, um hambúrguer que era feito de batata. ervilha e acho que não sei o que mais. Ah, tervilha e amor. Realmente, tava muito gostoso. E eu só comi porque eu falei, ó, preciso mudar minha cabeça, eu preciso provar pra dizer, ó, comi e não gosto. Ou comi e gostei. E realmente eu gostei. Só que eu sei que aquilo ali não ia suprir o tempo que eu tenho por comer carne. Cara, isso é muito legal, assim, porque parte do princípio que as pessoas já têm um preconceito muito grande com a comida vegetariana e vegana. Vegano, então, mais ainda, assim, tipo, cara, não é possível, isso deve ser horrível, sabe? Eu acho muito legal as pessoas que, como você, assim, beleza, eu gosto de carne mesmo, mas você parou, um dia foi lá, experimentou um lanche, sabe? Pra poder dizer, olha, eu comi já, já indiquei, levei amigos meus e falaram, você não come carne, né? Tem um hambúrguer assim, assim, assado, a pessoa foi lá comer e gostou. Sim. E eu fiquei comendo um hambúrguer feito de calabresa, que eu já provei. Não, eu sei que é difícil, assim, mas, cara, uma coisa que eu vejo cada dia e pra mim fica mais claro que alimentação é adaptação, cara. Concordo. Você fica um tempo comendo, de repente você fala, cara, isso aqui é tão pior, tá ligado? Tão gostoso. Tipo, não faz sentido eu voltar a uma alimentação que eu tinha, sabe? Se eu tô bem, é gostoso, é legal, cara, não tem nenhum tipo de exploração animal, meu, é tipo perfeito, tá ligado? É que, na verdade, você tem cachorro? Tenho. Você tem gato? Não, só cachorro. Agora a gente tem os dois cachorros. Então, mas aí que tá, entendeu? Você ama vocês dois, casual? Ama uns e come os outros. É, então, mas é... Essas são as que é a fase que eu mais discuto. Cara, mas é que, embora seja até meio clichê, uma coisa que é exatamente isso. É que como tu não vive ali com a vaquinha, sei lá, tu nunca teve esse afeto por algum bicho que não seja doméstico, tu realmente não fica pensando no sofrimento dele, sabe? Mas eu tive uma vez um afeto com um porco, quando eu era bem pequeno, eu lembro até hoje, na chácara de um tio meu lá em... O meu tio matou um porco na minha frente, foi a primeira vez que eu vi como um porco realmente morre. É uma forma, é bem agressivo, pelo menos era naquela época, né? Porco berra pra caramba, né? Pelo menos existe, mas... Mas eu lembro que eu me apeguei a esse porquinho, porque eu lembro que ele era bem gordo, e a gente tava alimentando o que ia ter, um jantar em família de Natal, então ele já ia ser sacrificado, tinham me contado já. E eu fiquei ali, depois eu fui assistir, eu lembro que eu fiquei um pouco chocado quando mataram ele. Aí de noite eu tava lá na mesa, eu acho que ali foi a linha decisiva, se eu tivesse me deixado impactar por aquilo, eu não teria comido. E eu comi até hoje, eu lembro como foi. Você não tem coração mesmo, né, Mop? Eu tenho, eu sempre defendo os animais, eu sou amigo dos animais. Mas, mas é que eu não consigo, na minha cabeça não consegue me chocar, e até brinco com isso na internet, e a galera fica, aí quem não sabe seguir a zoeira, fica meio chateado comigo. Olha o que você tá falando aí, e já amigos meus que me conhecem sabem, falam, não, o cara tá zoando. Eu respeito com todo mundo, nunca desrespeitei ninguém, mas eu falo, pode mandar o documentário que for, eu vou assistir, e eu sei que eu não vou conseguir parar de comer. Ainda mais bacon, torresmo, que é praticamente um bacon com armadura de ovo, então é impossível parar de comer. Cara, é bizarro isso. Mas é muito legal você estar num ambiente mostrando pras pessoas que, cara, vegetariano não come só alface e tomate, que pra muita gente as pessoas estão presas nisso ainda. Eu pensava assim, vários amigos meus vegetarianos já fizeram receitas assim, ó, fazer uma receita pra você de carne de soja, com um temperinho legal, e eu comendo, e ela parecia, me lembrou muito carne moída. Me lembrou, mas não era. Mas eu prefiro carne moída. Mas eu sei que tem uma variedade muito grande. É, a soja pra mim, gente, é um grande problema, assim, porque durante muito tempo eu achava que realmente a gente me apoiava na soja, como muita gente acha, assim, quando deixa de comer carne. E tem tantas coisas tão mais saborosas que você pode comer ao invés da soja, sei lá, você pode fazer um estrogonofe sem soja e sem carne, sabe? Você pode colocar um pomito, fica sensacional. Nossa, fica incrível. Faça sua pós-graduação no Unicuritiba. Com uma equipe de professores atuantes no mercado, o Unicuritiba oferece mais de 20 cursos de especialização em Direito, Design e Gestão. Aulas sextas e sábados. Unicuritiba.edu.br. Pós-graduação Unicuritiba. Tradição de quem há mais de 65 anos forma os melhores profissionais. Acho que tem que mudar aos poucos a mentalidade das pessoas, que provar que não é só, ah, eu parei de comer carne, pô, então você começou a amar aqui. Não, você tem uma variedade incrível, tem, ah, não, mas agora eu não quero comer nem derivados de animais, então, pô, você pode ser vegano e você tem uma variedade pra isso também. Eu só aprendi convivendo com amigos meus que sempre falavam sobre isso e por eu ser curioso, pô, mas o que você come? Me conta uma receita, o que você fez? Sim. E quando eu tinha chance eu provava. Claro que eu não ia fazer algo, você vai provar a minha carne também, não, respeitava. I love you. Só que eu posso provar uma coisa vegana e continuar comendo a minha carne. Claro. Mas eu mudei a minha cabeça pra dizer, ó, não é, você não tem que ser extremista. Sim. Ah, não como carne, se você come, que é uma coisa que eu não gosto também, quando o cara vem de levantar uma bandeira e vem da tua cara, ah, é um assassino. Não, isso é um saco também, cara, é, não precisa, também é acabar com o meu apetite assim. Você tem que entender a escolha que você tá fazendo e o porquê que você tá fazendo essa escolha. É, e é uma coisa que eu como todo dia é carne, não tem a opção de, ó, só tem arroz e feijão hoje. Tem muita gente que pergunta assim, ah, por que você é vegan? Tem tantos motivos, sabe? Tipo, é uma questão ecológica, é uma questão social, é uma questão animal, assim, mas de fato a questão animal foi que me parou, me fez parar, pensar, repensar e falar, meu, eu não quero isso pra mim, sabe? Tipo, no meu prato não vai ter mais. Eu tenho que respeitar, a minha família come carne, sabe? A minha família, cara, quando eu virei achava que eu ia morrer, porque eu ia ficar anêmica. Mas você não precisou chegar e falar, ó, você vai parar porque você tá fazendo mal pros bichos. Não, você mostrou com o teu exemplo, mostrando que, ó, tem como provar e tal. Eu não vou dizer assim que, não, eu vou comer carne a minha vida inteira, eu jamais serei vegano vegetariano, eu não posso falar isso. Não, não pode, é mais nada. De repente, sei lá, mudo a minha opinião. Eu acredito que seja muito difícil, porque, pô, não mais o bacon, que é uma coisa super popular no mundo inteiro. Tem muita gente que defende o bacon e dizem que nem come. É, eu queria saber, na verdade, tu nunca sentiu falta de comer carne? Não, não, não. Cara, eu era muito nova quando me tornei vegetariana, assim, não vou mentir que eu, sei lá, não lembro exatamente na época, mas... Não, até que no começo eu ia um pouco mais... É, aquela transição, tipo, realmente, cara, você vai se adaptando. Não, eu digo mais hoje em dia, assim, depois de... Cara, não mesmo, assim, tipo, eu até tenho um certo, sabe, da carne, assim, tipo... Mas já comeu sem querer? Então. É, porque assim, uma coisa que acontece também é que, às vezes, sei lá, o Aco quer virar vegetariano, mas ele é muito preguiçoso e daí você odeia fazer rango em casa, você não quer fazer, esquecei pra comer. É, só. Aqui em Curitiba é uma exceção, assim, eu acho, pro resto do país, pelo menos, né, São Paulo ainda é um pouco bom também, mas... No geral, você não acha tão acessível restaurantes vegetarianos ou veganos. Então, o que você faz? Você vai em restaurantes normais, ou em lanchinete normais e tenta pescar aquilo que não tem nada de origem animal, sei lá, pastel, por exemplo. Até porque hoje em dia tem muita, muita restaurante que tem opções, né, tipo, não é um restaurante vegetariano vegano, mas ele vai ter uma opção vegetariana, vai ter uma opção vegana. Mas é uma coisa que falam, assim, sabe, tipo, eu já ouvi gente, ah, eu fui vegetariano, mas hoje em dia eu como carne, mas é porque, ó, olha aqui o cardápio, desse lugar que a gente tá aqui agora, por exemplo, não tem nada sem carne, tudo tem carne, eu vou ficar sem comer, pô, tô comendo minha cervejinha, quero comer alguma coisa, só bota tá frita, não, vou comer uma carne. E às vezes a gente vai nos lugares que, porque assim, ó, quando o lugar é vegano e vegetariano, você come sem medo, imagina, né, eu sou assim, eu nem pergunto, você só... Quando o lugar tem carne, mas tem opções, você fala, então, se eu comer queijo, eu morro, é, cara, tem uma intolerância, mas ainda assim às vezes acontece, é, então, aconteceu com meu namorado esses dias, ele foi num desses restaurantes que tem opção vegetariana, ele pediu um, daí, cara, começou a comer, ele falou, nossa, que estranho, tem alguma coisa estranha, tá, tipo, gostoso e tal, e daí, quando ele foi ver, tinha carne, então, sei lá, trocaram o lunch dele, é, pois é, né, ok, ok, mas ele, cara, falou, meu, tinha alguma coisa muito diferente, é, é o tipo de coisa que acontece, que bom que ele leva na boa ainda, né, cara, porque às vezes você fica realmente, é, fica bem brabo, é, eu não gostaria, assim, que acontecesse comigo, como já aconteceu, isso é uma coisa muito nova, assim, tipo, os lugares estão se adaptando, sabe, as pessoas estão se adaptando, as pessoas estão começando a enxergar, estão começando a repensar, sabe, sim, sim, a gente, a gente tá aí, até quem é vegetariano mesmo, cara, tá sempre disposto, sei lá, ou não, né, às vezes tu, sei lá, ou não, né, às vezes eu, sinceramente, tipo, as pessoas me perguntam, e dependendo da forma que elas me perguntam, do tom que elas me perguntam, eu respondo de uma forma diferente. Ah, mas tem gente que vai provocar, cara, então, por isso, às vezes, quando eu sinto aquele cara, aquele, que já vem cheio de... Vem com desdém, já, sabe? Ah, então você não come os bichinhos, nem eu, nem eu, que sou carnívora, eu não acho legal. Porque não precisa desrespeitar, né, cara? Não precisa ser, não precisa desrespeitar, achar uma treta que não tem necessidade. Daí é muito curta, assim, sabe, você, cara, você fala, ó, porque, cara, não, 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 não sou a favor da exploração animal, tá, sei lá, você fala alguma coisa mais curta. Sim. Agora, quando uma pessoa pergunta, mas por que que você não come carne? Cara, faz questão, sabe, se ela quiser ouvir, claro, né? Você percebe o interesse, realmente, o interesse de saber. Eu já fiz caso, assim, pra provocar mesmo de tal, num rolê, e uma pessoa era vigana, mas é aquelas veganas, assim, que, nossa, defende, e olhava torto porque você comia carne. E tal, começou a dar um discurso no meio da galera, um discurso, um discurso chato, chato, e ninguém mais aguentava, ninguém tinha coragem de cortar o cara. Fui lá, pedi um hambúrguer, comecei a comer na frente dele, ouvindo ele falar. O cara ficou comigo, óbvio. Só que eu fiz pra provocar, porque o cara não se tocava, que ele tava, tipo, querendo fazer uma lavagem cerebral em todo mundo. Isso é um problema, porque daí afasta. Exatamente. Tinha alguém, às vezes, nesse, o teu rolê aqui, a querer, assim... Que podia ir falar, eu não quero ser igual a esse cara. Não, exatamente, às vezes, se não fosse nessa situação, se fosse, sei lá, às vezes a Carol ali falando de um jeitinho mais tranquila, fala, pô, então tá, então me fala. Talvez eu tente não comer carne. Vou lá, vou conhecer e vou comer uma coisa que você me indicar. Mas aí a pessoa faz uma dessas e fala, ah, cara, pelo amor de Deus. Mesmo que eu fosse o contrário, o cara chegar no rolê e falar, ah, você não come os bichos, você só come e mata. É uma falta de respeito. Sim. E eu acho que acima de tudo tem que ter respeito em qualquer situação, em qualquer circo. Cara, já aproximar de uma forma querida, sabe? Tipo, cara, você come carne? Eu não vou te tirar daqui, sabe? Pelo contrário, vem, cara, conheça. Dá pra conviver, dá pra conviver em harmonia. Tanto que tem um grupo de amigos que a gente se reúne e desse grupo tem, acho que, duas pessoas que são vegetarianas. E na última reunião a gente fez comida mexicana. Então, pô, a gente sempre pensa nos pratos, tipo, ó, são dez pessoas, mas ela não come carne. É vegetariano. Então, sempre os pratos são feitos de uma forma pra, tipo, todo mundo comer, inclusive, vegetariano e todo mundo ficar bem. Então, isso em todos os gentares que a gente teve, vai ser pastel. Então, vai ter pastéis separados aqui, com palmito, ou só queijo, como chega às vezes, são veganos. Então, isso mostra que, por mais que a maioria coma carne, a gente pensa nele, ele vai ter um pastelzinho de palmito. E tenho certeza que ele gosta dessa atenção que vocês dão. Com certeza. Porque eu adoro também quando eu saio com um grupo de amigos, todo mundo come carne, fala, não, pera, tem aqui, Mari. É, isso é legal. Então, pô, tem a Mari, cara, pô, vamos no lugar que todo mundo consiga comer, sabe? Exatamente. Só que essa preocupação já é muito legal, assim, sabe? Já mostra respeito. Já mostra respeito. Bacana. Exatamente. Eu não vou morrer de, pô, mas diminuiu a quantidade de carne que teve que fazer. Cara, tudo bem. Gente, muito obrigada. Eu acho que a nossa mensagem aqui foi que todo mundo tem que se informar um pouquinho mais, testar novas coisas, repensar, provar algum revestoriano que nem o Alco fez. Com certeza. Não é? Tentar diminuir a carne também, a alimentação, assim, ajuda, às vezes, um pouquinho, né? Quem sabe? Não comer carne todo dia. Mas... De qualquer forma, eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado no papo de hoje. Eu gostei bastante. E, gente, fiquem ligados também, porque vão ter outros papos, outros temas. Inclusive, vocês podem usar as redes sociais pra dizer o que vocês querem que a gente converse sobre, tá? Tanto lá no Facebook do Papo U, quanto também no YouTube, a gente tem os vídeos. Então, nos acompanhem, por favor. E, ó, quem ficou curioso sobre a banda que a gente tava ouvindo durante o papo de hoje foi a Heavy Metal Drama. Fiquem ligados. Muito obrigada e até a próxima. Bye bye! Fá Cucu!